Tô me sentindo horrível aqui, gente. Pela primeira vez estou aqui no Instagram, bebendo minha bebidinha, trabalhando igual o pessoal faz. Eu queria você estar ali, como sempre, né? Desenhando. Tô trabalhando também, tô treinando. Ah, vai cagar, cara. Sim, isso daqui é uma obra de arte pedida por uma pessoa. Ele faz isso todo dia pra você? Não, eu faço pra mim, mas... Quer me enganar? No caso, agora, nesse exato momento, é pra uma pessoa. E essa pessoa justamente pediu o seu personagem preferido de multiplayer? Sim, que também é o personagem favorito dele. Ah, meu cliente pediu ele, eu não tô zoando. Aí ele pediu pra eu fazer em vários estilos diferentes. Aí eu tô fazendo mangá, anime, não sei ainda se eu vou fazer o cartoon, que ele falou que eu podia ficar livre. Então tem total apoio meu, que é a comissão, né? Pelo tablet. Esquece, né, cliente não, tô fazendo pra mim. Tipo da... Pronto, gente, acho que eu resolvi quase tudo. Só tô resolvendo os últimos detalhes aqui, ó. Tô em ligação agora nesse exato momento. Portuga foi pro lugar dele, que ele gosta tanto, né? Aqui do lado. Outlet. Mas também é Nike. E o Christopher tá no dele. Ele quer passar ali nesse Bahama Breeze, tá pedindo pra eu esperar ele, porque ele falou que tem uma sobremesa que vale a pena. Olha isso. Mas você vai pedir pra levar? É, porque... Vai ficar bonito assim pra levar? Podemos, né? Olha, tem um bolinho assim, tem um coco, tem um sorvete, tem uma flor. Então vai logo, espero, cara. Demorou. Você vai querer? Não, tô suave. Mas vamos comigo. Tô resolvendo aqui, já eu vou lá. Eu tô com medo de você me deixar. Não, não vou, eu tô resolvendo aqui na ligação já. Já, já eu vou lá. Cara de triste dele. Deu alguma coisa errada. Eles não tem mais. Acabou? Agora ele só tem um outro lá que tem chocolate, um outro que tem chocolate e um outro que é de limão. Mas eu não queria torta de limão. Eu já comi aquele dia lá no Coisa e não era isso que eu tava querendo. Pega esse chocolate. Eu queria outro. Não é chocolate. Não que eu não queira, mas não pode. Pô, que pena. Vamos embora, então. Não. Onde você tem açaí? Eu quero açaí agora. No Outlet, onde tá o Portuga? A gente vai lá buscar ele? Oito, mas agora. Então vamos pegar o açaí. A gente chegou no Outlet, tem que encontrar o Portuga. Marquei com ele de encontrar ele na Tome. Só que o seu açaí é lá pra esses lados aí. A cena bom tá aqui e o Portuga não tá aqui. É porque ele já comeu, né, cara? Ele ficou muito tempo sem a gente. Onde que é? Lá, mano, pra esses lados aqui, ó. Nem algum descorredor pra esse lado aqui. Tá, e te encontra a Tome também? Te manda mensagem, que é mais fácil. Tá. Mano, essa loja aqui de mala. Será que tem aquela da Renova que eu falei que você não tava me vender? Eu prometi pra ele que se o meu bagulho desse certo, que eu tava querendo fazer, eu ia comprar uma mala da Renova. 1.200 dólares, gente, a mala. Só que, tipo assim, vitalício. Garantia vitalícia. Quebrar alguma coisa, se tragar alguma coisa, eles trocam a mala. Eles trocam não, né? Tipo, arrumam. A não ser que quebrou mesmo o nível de trocar. Muito da hora, só que muito caro também. E por ser uma mala que a gente leva, aquela mala carry-on, ela não estraga com tanta frequência. Mas, prometi, vou cumprir. Agora eu tô aqui na Tome Hilfiger. Tá com 30% a 70% de desconto na loja toda. Alô, amigo? O que foi? Você voltou aqui, eu ia te mandar mensagem. Ah, você tirou foto minha? Comprou alguma coisa? Não, comprei nada. Espirraram 73 mil perfumes em mim, me ofereceram 45 mil cremes, e cá estou, sem comprar nada. Você foi na Nike? Fui. Eu achei que a gente foi, a outra lá, a Factory Store, é muito melhor que aquela ali. Tem uma aqui do lado. Factory Store aqui? Não Factory Store, mas tem a... A Clearance. Clearance. Ah, dá pra ir lá, né? Tá, o Chris foi pegar um açaí, eu tô aqui só os dezoias, assim. A gente não vai comprar nada, não. Tá querendo, né? Eu te conheço. Até agora, nada. Vamos na loja de tênis ali? Qual de tênis? Ah, onde tem Easy. Eu fui uma de tênis ali, Jesus amado, a hora que eu peguei o tênis, eu olhei o... Opa! Devolve, vambora. 450 dólares no Dunk? Meu Jesus! A mãe do Portuga vai matar ele, porque ele não cansa, velho. Ei, tá gastando de novo. Olha aqui pra mim, cara. Tá muito gastador. O tênis também? Tênis também. Tênisinho novo. Esse aqui é do Portuga, eu tô só segurando pra ele. E comendo também? Ele tá imparável, Christopher. Não, não. Vamos lá na Nike agora? Nossa, já? De novo? A cara dele é melhor. Não vou julgar, né? Quem tem dinheiro tem, né? Pode, pode, né? Vambora. Por que sua mãe não gosta que você fica gastando? Porque ela fala que a gente tem que economizar e guardar dinheiro. Mas você não já tá fazendo isso? Eu faço, mas ela quer que eu guarde mais, que eu não gaste à toa. Mas isso não é à toa. Passou os déficits. Exatamente. Ela não entende isso aí. Alguém me entende, ó. Olha que coisa. Eu te entendo, cara. Tem que gastar mesmo. Exatamente. Onde a gente vai gastar mais agora? Fih, eu nem vi que tá 50% de desconto. Deus o livre. Já tem o relógio, né? Já tem o relógio. Lembra antes que eu comprava esse negócio aí, Portugues? Lembro. Dava até briga, velho, que os outros roubavam um do outro. Eu tinha dois. Nem sei onde tá esses dois agora. Eu não tinha. O Luca é o cara do Wallet mesmo fazendo isso? É, filho. Nunca deixe seu carro no Wallet. Os caras já saem queimando pneu. E aí, tudo bom com vocês? Tô aqui em outro dia já. Então eu tenho que parar com isso. Eu vou parar com isso, de deixar o vídeo pro outro dia. A tia veio aqui em casa, mano. Parece que, tipo assim, é outra casa. Olha isso, velho. Muito arrumadinho, muito arrumadinho. As piras do Portugues estragou. Mas também não vou ocupar muito ainda. Não que tem umas bananas minhas que tá estragando já. Só que, ó, descobri a tática, tá, gente? Corta ela do cacho. Não deixa no cacho que ela não fica podre por dentro. Assim, ó. Parece que tá podre, mas por dentro não tá. Te juro. Na verdade, vou até abrir pra mostrar pra vocês que eu já como. Olha por dentro. Mano, não tem um pretinho. Ó, esse lado aqui, ó, que tá preto. Se liga. Vou abrir, ó. Tem um tequinho, assim, de nada. Olha isso, mano. Que bizarro. Tem um cara parado no meio da rua? Tem. Ah, ele tá entregando compra. Tá bravo ainda, assim, viu? O busão da escola tentando passar aqui, ó, pra levar as crianças. Busão não, van. Van da escola tentando passar pra levar as crianças o cara parado aqui. Acho que ele é delivery, ó. Entregou nessa casa. Nossa, mas deve ser triste, hein? Entregar as coisas nessa casa, assim. E é tudo bebida, tipo, pesada. Tem que ir no mercado agora procurar meus teixos. Meu Deus do céu. Eu tava sempre com sofrimento. Eu queria ser igual a Portuga, assim, que come o peixe do Walmart e fica de boa. Mas não, mano. Eu não consigo. Então eu tô indo lá agora na busca do meu peixe abandonado. Eu espero que ninguém tenha encontrado esse lugar que você compra peixe. Encontra, não encontra. Tem vários públicos por aí. Eu vou só caçando, assim, o melhor que tem. É, mas você tá falando que só esse aí que você tá encontrando o povo vai começar a procurar o público que você tá indo. Pior que é, mesmo. O menino já perguntou ontem na academia, você viu? Aham. Você encontra tilápia no público que você não encontra? Eu falei, ah, tem um que eu encontro. Ele, ah, onde que é? Não entendeu? Tem informações que você tem que permanecer pra você. Eu vou permanecer pra mim. É que lá dentro do mercado é tudo igual, né? Então filmar lá dentro não dá nada. O problema é filmar fora o endereço. Ah, aí, velho. Mas eu vou permanecer porque eu não como a outra tilápia. É a única tilápia dos Estados Unidos que eu como. E, velho, o Portuga tá vendo aqui a facilidade que é. Pra você que tá, tipo assim, fazendo sozinho as coisas, é muito mais fácil deixar tudo preparado. E a tilápia fica molinha, né? Você viu? Você esquenta de novo. Ela fica molinha. Não é igual o frango. Fica duro. Borrachudo. Não dá nem pra comer direito depois que você esquenta. O frango tem que ser feito na hora, velho. Não tem como, não. Agora o peixinho, não. O peixinho você deixa lá pronto. Eu faço no forno ainda. Não preciso nem pegar panela, esfirrar gordura, fazer nada desses negócios. E preparo ali a semana toda. Só tenho que fazer daí uma saladinha. Misturo uma saladinha. Pá, pá, pá. Inclusive acabou a minha. Ficou meio triste. Tá com sono, cara? Não, não é. Tipo, sei lá. Não é sono. Você tá bocejando. Tá aqui o Michael. Michael, olha assim o tempo todo. Já percebeu nos vídeos? Toda hora. Tá aqui, ó. É, você não percebeu. Eu não bocejei, não. Eu só fingi. Hoje o Christopher não está. Aí o Vortuga tá aqui na frente. Será que o Christopher mente por tudo? Ele fala que passa mal se ele vai ali atrás. Ou será que é tudo uma tática dele pra ele vir aqui na frente? Tática pra vir na frente. Porque ele sempre foi atrás e não ficava reclamando. Agora ele viu que ele pode vir na frente e ele fica reclamando. Que folgado, né? Aham. Aí depois ele vai ver o vídeo e vai falar Nossa, vocês são folgados. Vocês são mentirosos. Será que ele assiste? Com certeza. Pra ele fazer aqueles comentários depois ele assiste. Mas por que esse cara não tá indo aqui, velho? Tá parado que foi meia hora já. É, vamos da escola. Porque tá indo reto. Nossa, que desgraçado. Tinha um outro lado aqui pra ir reto e ele travou aqui pra nós. Eu tava até com dó aqui ali antes. Mas agora não tô, não. Tá, mas não. Não. Vou no mercado. Tamo levando o carrinho já porque eu tenho fé que vai ter. Se tiver, você pede pro cara pra ver se tem mais lá dentro e enche o carrinho com tudo. Tá, mas aí não cabe na geladeira. Ah, mas aí... Aí você se vira. Eu acho que tem. Tô vendo daqui. Não dá pra ver, mano. Tem um monte. Não vamos ter fé. Opa, não vamos ter esperança assim, sabe? Não, eu tô vendo. Mas vamos ter fé. Eu tô vendo daqui. Não, mas pode não ser. É, eu tô achando que não é não. Mas tem. Tem. Tem? Tem. A sua visão é um pouco melhor que a minha assim de longe. Ah, mas tem sim. Tô vendo. Ou não é. Eita. Mas esse pobre nunca decepciona. Tá falando pra você. Encontrei a fonte de verdura. Olha aí. Tem quatro ainda. Vai fazer o quê? Pega aí. Vou pedir pro cara, mas vai ter seu jeito. Falando de carro aí, né? Não. Tem uma surpresa que eu não posso falar ainda. Pra mim? Pra mim, né? Ah, can you check for me if you have more tlapia inside? Tem aqui outro lá. Acho que não tem, gente. A moça tá lá atrás faz horas já. Não tá encontrando. Deu ruim, hein? Não achou, mano. E eu sei que a moça procurou, porque ela deu a volta no Guaguiu. Ela entrou aqui, saiu lá do outro lado pra eu procurar, mas não achou. Eu queria encontrar a maçã que eu como, a uvinha, mas não tem mais, velho. Acho que deu a temporada dela já. Só tem das pequeninitas. Mas a pequeninita não é tão docinha igual a grande. Publix de número 2. Aqui nos estates você vê de tudo, gente. Principalmente na Flórida. A moça não tem carro? Precisa fazer compra? Nada impede ela de vir de patinete. Lembra muito de Jean. Eu acho que tem, hein? Tem. Tem. Acho que você vai acabar com a tilápida. Taca aí. Eu acho que não. Só foi enganado, só. Poucos? Só tem 4. Na verdade, tem 6. Gostei que você vai querer as 6. Fechado. Acabou com a tilápia do mercado. Agora, quem quiser, que lute. É assim que eu me sinto quando eu venho comprar. Aquela piazinha concluída com o seu sucesso é nóis. Bora. Encontramos, finalmente. Agora, tem que pegar o do Portuga. Só que no Portuga é fácil. Qualquer Walmart tem? O Walmart é o que mais tem. Ainda tem aquele sacão com várias. Ninguém compra. Mas é gostoso, é bom. Mano, não vai aquele, Portuga. Você não viu o menino falando ontem na academia? Ah, para. É que daí vocês provavelmente não gostam de peixe. É que eu gosto de peixe. O moleque lá vive no sushi. Ele falou que as carnes do Walmart, sei lá, não é muito legal. É, ele não gosta das carnes do Walmart. Todo mundo fala das carnes do Walmart. Liga pro Bart agora e fala pra ele assim, ó. Ô, Bart, você comprou as carnes do Walmart que você acha de fazer churrasco? Liga aí. A gente aproveita e vê o que ele tá fazendo e a gente vai lá dar um passeio no caseiro. Ele fala assim, quero fazer um churrasco com as carnes do Walmart. Ô, Bart. Bom, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu tava querendo fazer um churrasco aqui pros moleque aqui na casa do Edu. Eu ia pegar umas carnes do Walmart. Você acha que vira? Dependendo da carne, sim. Mas é difícil. Não vale a pena porque... Mano, umas carnes boas do Walmart vai tá caro pra c******. Então é melhor pegar onde? No Publix? É, a carne pública é melhor. Ah, não. Não tem nenhum mercado brasileiro pra ele, né? Ah, não tem. Tem um perto de casa lá. Mas ele não é brasileiro. Ele é português, né? Mas acho que tem carne brasileira. É, é melhor. Tá comendo, cara? Tô. Quer um sorvetinho? Não, tô de boa. Quer que eu leve não? Não. Vixe, ele vai levar agora. Com oi? Que horas? Que horas? Pra eu chegar lá? Não, ele tá zoando. Ele só ligou pra você pra falar. Porque eu falei isso. Se você falar pro Bart pra fazer churrasco, o cara, no Walmart, ele vai te xingar. Eu não. Ele é junto. Eu adoro churrasco. Não, mas é porque, tipo, eu como o peixe do Publix. Aí o português gosta do peixe do Walmart. Só que, tipo... Vocês devem ir pra cadeia, né? Vai tomar no c******. Por quê? Ah, esses peixes que vocês fazem aí, velho. Pelo amor de Deus. Mas então tem que fazer como o peixe? Mano, eu vejo vocês temperando outro peixe ali. Só aquilo ali, se colocar na direita, vocês estão presos no outro dia, cara. Por quê? Ah, só tata uns pão no peixe e coloca no pote. Vai, c******. A gente é prático aqui, Bart. Prático não. Isso aí é crime. É que o Bart, você tá ligado? Porque ele é cozinheiro, né? Ele gosta de... Tomar salzinho. Coloca molinha ali. Florzinha. O Bart... Eu gosto de comer igual um ser humano decente, né? É diferente. O Bart, ele não... Ele, tipo assim, ele é bruto na vida real. Mas ele, pra cozinhar, ele é a flor. Aí ele vai e coloca aqui o coisinho aqui. Salto bem, salto bem, coloca o... Coloca o salzinho assim. É, nesse naip. Não, mas eu também... Eu não julgo vocês não conseguirem fazer dieta, mano. Se eu fosse comer igual vocês, eu também não consegui fazer no dia. Mas vocês quem? Vocês, né? Vocês comem a mesma porcaria? Eu faço dieta. Aham. Já faz dieta? Não sabe quantas calorias você come no dia. Que dieta é essa? Eu faço o que o outro serviço tá mandando, cara. Eu não conto caloria, eu conto na balança lá. Ele fala, ó... Então não é dieta, c******. Não sei quantas gramas disso. Não é dieta isso? Ah, mas eu paguei o nutricionista pra ele calcular. Por que c****** eu vou calcular? Pra você saber quanto que você gasta por dia. Ah, tô... Se você não bateu as calorias que você tem que queimar. Então, tô cagando. Bart, você já viu minhas fotos de... Você já viu minhas fotos de antes? Tô vendo? Variante, né? Então. Não é merda do pessoal nenhum, xaiô. Ah, não, não. É merda do dinheiro. Entendi. Bariátrica, né? É merda digital. Você já viu o pessoal que faz bariátrica e não faz dieta? Como que acontece? É, não. Então, vou começar a te mandar umas fotos dos conhecidos que fizeram. Por um tempo, né? Oi? Por um tempo, emagrece, qualquer jeito, né? Por um ano e meio, né? Mas o meu já faz dois anos e pouco, já, filho. É uma falsa ilusão de emagrecimento. Sim. Na verdade, você não sabe, né? Por isso que você tá falando. Sim. É, exatamente. Você vai levar o sorvete lá no... Chegou, chegou ou não? Ainda não. Chegou, olha os caras. A gente também é por um tempo, por um tempo. Olha os caras falando em código. Ô, o editor da Etapa, manda dizer, porque o editor tá vendo tudo sem corte. É só pra não... Vocês tão gravando? Chegou o pêndio de borracha ou eu, o português? Ainda não. Isso aí era segredo. Não, ele falou o cara aí falando de dieta. Eu fui ver a parede do armarinho dele, tava lá, trembo de manhã, enantato de noite. O cara quer falar de dieta ainda. Tá no puro suco. Pô, mas eu nunca neguei. Não, mas aí ajuda, né? Convenhamos. Com certeza. Ninguém falou que não. Não tô negando isso. Então não tem mérito nenhum na sua cozinha, no seu cozinhar. Mas agora então, agora então, toma suco e não faz dieta pra você ver. É, acontece igual o português. Tá tomando teu ****. Era melhor se desligar a plástica, tá? A gente tava mais saudável aqui, ó. O shape do português tá... Tá chegando, né, viu? A foto que o Edu postou lá. Viu? Ele tá te zoando, português. Viu? Pelo menos alguém acredita em mim, não é igual você. Foi ironia, português. Eu vou utilizar isso como verdade, vou me iludir. Deixa eu me iludir. Como que tava a foto, Bart, dele? Meu Deus do céu, cara. A barriga tá em cima do joelho. Não, isso aí é mentira. Não é pra tanto assim, não. Amém, aleluia. Pegou um carro, cara. Gostou? Não preciso mais ser seu Uber. Não, você vai continuar sendo ainda. Ah, não vou. Eu peço pra você dirigir pra mim. Tá louco, tem preguiça. Preguiça do quê? Chama o Christopher. Nós três, todos felizes, e ele dirigindo. Não é que deve ser o carro elétrico, ele economiza mais. Mas o seu é gasolina, economiza também bem. Não, eu vou ter que ir lá no posto daí. É, portuguinha. Mano, tô louco pra pegar um carro grandão assim, sabe? Um carro alto. Que abre as portas, assim, também, sabe? Ah, legal. Não, eu tô pensando, sinceramente. Model X, olha. Acho que é uma boa, hein? Dá três, isso aí é incrível. Acho que é uma boa, cara. Vou pegar as compras aí, que chegou. Comprei mais coisas. Tá aí? Saladinha, filho. Polinha, eu mereço ficar sem salada, velho. Mano, esse relógio aqui ativou o meu gatilho de ansiedade. Toda hora que alguém fala comigo, eu vibra. Eu olho aqui, ó. Pei, na hora. Como você tá assim também? Por quê? Você ficou olhando o relógio toda vez que vibra? Acho que eu vou tirar a notificação do WhatsApp. Eu não, pior que não. Nem da mateira. Meu, toda hora que eu vejo. Ô, molecada, só queria deixar bem claro pra vocês. Quando a gente conversa, eu, o Bart, o Portuga, a gente tá se ofendendo, assim. Às vezes é uma coisa que não é nem verdade, mas a gente tá só se xingando, assim, só pra, sabe, manter o entretenimento entre a gente mesmo. Então não bote fé, não leve a mal, que a gente fala muita caca ali mesmo, sabe? Você viu que ele pensou que a gente tava nem gravando, né? A gente conversa, assim, normalmente. Então, tipo, fica de boa. Fica tranquilo. Todo mundo se respeita aqui. Do nosso jeito. Na verdade, que a gente só fala as coisas por falar, quando tá com o Bart, Portuga não toma bomba, gente. Uma espinha é essa, meu Deus? Foi só pra não perder a piada. Agora, quem tem acne, ferrou, tá tomando. Portuga. Eu tenho uma frase, que Deus me dê força, porque se ele der coragem, eu tomo. Eu não tenho coragem. Será? Uhum. Ó, primeiro que você vai ter que se espetar todo dia. Então, não vá. Acho que Deus te deu. Olha que cara, cara. Que cara sem graça. O armário seu tá bonito essa dieta, hein? Não é meu aquele armário? Aquele ali é o armário das roupas de cama. É? É. Interessante. E aí, o carrinho, o que você achou? Bom, vai fazer tudo o que eu preciso. É andar. Exatamente. É o que eu falei, cara. Você fica nessa onda de querer M3, ó. Não tem por que M3. O cortinho eu te levo, quando você quiser. Vai lá, vai. Eu tô falando com salto da minha mãe. Econômico. Não gasta. E não faz tudo o que eu quero. E o melhor de tudo. Não tem dor de cabeça. Por que você quer uma BMW e M3, então? Realização de um sonho, né, cara? Só por isso. Não é pra andar naquela Londrina lá, estralando o motor, não. É, exatamente. É uma coisa que eu gosto. Quando eu sou saudável, tinha uma rua que chama... Agora não dá pra fazer isso mais lá, porque tá direto polícia. Mas eu acelero, eu fico fazendo a ruaça. Entendi. Você acha bonito isso? É meio bonito. O cara acha feio falar de anabolizante, mas acha bonito falar de correr na rua? E não pode correr, porque tem polícia. Não é correr. E pouquizinha batendo aqui, ó. Não é correr. Eu fico acelerando, aumentando o jeito. Eu só não julgo, porque eu fazia pior. Mas eu não faço mais. Farol voando na BR. Não, aquele ali foi o Danilo. Já quase acertou meu carro ainda, com o Afri dirigindo. Mas aquilo foi o Danilo, não foi eu, não. Você não tava com o passageiro. Tava, mas eu não tava dirigindo, então a culpa não seria minha. Correto? Claro. Na verdade, a culpa seria porque é o meu carro, né? Nossa, no Brasil tem essa bolacha. Tipo assim, a pessoa fez merda com o seu carro, você que leva a culpa. O dono que leva a culpa. Sendo que não era nem você que tava dirigindo. Não faz nem sentido. Aqui nos Estados Unidos não é assim, não, gente. Existe um ditado que o meu pai fala. Tem três coisas na vida que não se entrestam. No Brasil isso, né? Porque aqui... Dinheiro, mulher e carro. Aqui, se você pega o meu carro e você faz caca, é você que você ferra. Exatamente. Então, mas por que lá tem que ser ao contrário? Não faz sentido. Pelo menos tudo dá ao contrário. Meu Deus. Agora tá aí, vem com a bolsinha dele. Daqui a pouco ele vai arrumar uma maior. Eu vou, já pensei. Eu comecei assim também. Eu comecei com a pequena, aí você começa a ver que não cabe tudo o que você quer. Aí falta espaço com uma bateria. Eu já achei uma da Jordan lá, que daí ela é o tamanho perfeito. Não, porque ela tá pequena ainda, juro pra você. Não, mas aquela ela já cabe no celular ou a carteira. Mas aí você vai querer colocar a power bank. Aí você vai querer colocar... Aí cabe a power bank também. Então, mas você vai precisar tomar uma maior. Eu comecei com essa pequenininha também. Não cabia nem a escova de dente. Eu falei, ah, não quero essa merda, não. Não cabe a chave. É que você vai perder aí, tá? O montaio tava louco procurando a chave, ó. Tá no meu bolso. É isso então, gente. Ó, barrinha de proteína, saladinha, tem que ter. Senão, mano, senão não vai, velho. Porque esse seco, né? Comendo seco, não vai. O ovinho aqui, ó. Abre aqui pra mim, Portuga. Pessoal, quer ver que eu tô com uma mão só. Ah, consegui. O ovinho só, a parte clara. Esse aí, no mínimo, tem umas sete galinhas, né? O ovo da galinha, né, Portuga? Você já parou pra pensar? Você já parou pra pensar nesse negócio, Portuga? Quando você come o ovo, quando você come o ovo, na verdade, você tá comendo o passado da galinha. É, ovo frito e frango frito é a mesma coisa, só que em época é diferente. Porque o ovo é antes da galinha nascer, e aí a galinha é depois do que nasceu do ovo. Exato. A gente come a galinha no futuro e no passado. Exatamente. Coisas de louco, né? Bom, gente, é isso então. Vamos ver um dia normal aqui, na velha do coffee. Tá, situa assim na vida. Eu prefiro fazer as coisas práticas, e é por isso que tava falando com o Barcho. O Barcho é aquele cara cozinheiro, então ele não consegue comer a comida se ele não temperar certinho, cozinhar certinho ou não. Já tempero tudo num pote. Coloco aqui o meu arrozinho na panela, fiz até uma hora aqui pra fazer pro Portuga junto. Coloco no forno meu peixe. E deixo as comidas prontas. Na geladeira pra eu comer quando eu bem entender. Tá funcionando. Poupa atento, chega aqui em casa, já tá pronta a comida. Não tem erro não, mano. Sem ninguém. E eu sou bizarro, o produto que tá vendo aí. Fala aí. Consigo comer peixe e arroz por semanas, sem enjoar. Eu também sou, eu também sou assim. Uhum. Quatro estrogonóveis batam atrás de filha durante uma semana, vocês não como. Bom, que bom que você tá falando isso, por quê? O que que é isso? Pré-treino? Outras paradas. Creatina. Creatina. Portuga. Não, eu também consigo comer peixe e arroz sempre, assim, sabe? Aí vai vir na câmera de segurança ele comendo uns bolos com chips. Bom, gente, é isso então. Tamo indo embora. Sua mãe tá vendo esse vídeo aqui na Portuga. Tá triste que você tá comprando as coisas? Aí, ó. Comprando mais coisa. Gastou dinheiro com creatina. Gastou dinheiro com whey. Na verdade, esse aqui é o seu. Gastando meu dinheiro, então. Uhum. A mãe vai ficar triste. Até você ficar triste. Pô, esse aqui é diferente do Brasil, mano. Eu vou bater o bagulho lá. O bagulho empelota tudo aqui e o bagulho... Ah, Portuga. É sério? Não, 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 não. O negócio já tá tirando, já. Você coloca água quente ou água fria lá? Quente. Uh, talvez seja isso então, né? Porque aqui você colocou frio na geladeira. Gotoso. Gotoso é sacanagem, né? Bom, é isso, molecada. Chega de enrolação. Pou, pou, nóis. Chega de enrolação. Chega de enrolação.